Olá galera do canal Endoça Mente, tudo bem? Nós vamos ver hoje aqui um pequeno tutorial da estante STAY 1100 barra 1. Vamos ver o passo a passo dela aqui montando peça por peça um equipamento excelente. Essa aqui é para um instrumento, todavia se você comprar a peça separado que é a base você pode botar mais de um e é um excelente equipamento como eu falei. Nós vamos ver agora aqui parte a parte. Esse é o case, agora estou encaixando os três pés, eles são idênticos, então a forma de instalá-los fica a seu critério, sendo que um deles tem essas três hastes pretas que é para você fixar fios como sustent, cabo de força e tudo mais. Vou colocar o terceiro pé e vocês podem analisar que tem essa presilha e ela tem que dar um clique quando fecha, que é o sinal que está bem fixo e dará total estabilidade a estante. Eu virei a estante, agora vou pegar os dois suportes, vocês estão vendo como fica a estante montada, muito bonita essa estante da Stay e agora vou fazer o encaixe das duas hastes que sustentam o piano elétrico, o teclado ou o notebook, sempre com a borracha para cima. Agora vocês podem analisar o Yamaha MOX8 que é um teclado pesado e a estante tranquilamente ou suportada. Esse foi o vídeo sobre a estante Stay e eu peço a vocês meus amigos que se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, compartilhe com seus amigos, dá essa força para o teu amigo Mendonça Mendes aí. Que Deus abençoe a todos, conto com a ajuda de vocês, hein? Oi Felipe, tudo bem? Então...